Como é que eu vou entrar em casa? Usa a sua chave Eu não tenho chave Então você não tem chave nem carteira? Gaquinho, eu sou um ser espiritualista Eu não tenho interesse em bens materiais Você já comeu água hoje? Come água? Como assim come água? Então come! Isso, mastiga bem, aguinha Hummm Rápido, vigia a porta e não deixa ninguém entrar Estamos quase lá Droga Você está pedindo um código, me dá o código, rápido, código Não, isso não O código que você anotou no papel, rápido Mas que letrinha esquisita, hein Agora sim Essa não Corre, corre! Oh my Oh my Vai começar a furtoria! Namoro bom mesmo é o meu Não briga, não discute, não trai E também não existe Quem está aí? Oi, eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos Olaf? É, você me fez Você lembra disso? E você está vivo? É, ué, acho que estou Crescer do que adianta? Ser adulto é horrível Você acha que todas as portas vão se abrir pra você Mas assim que você tenta abrir uma porta Todo mundo no avião começa a surtar Menino, que velocidade é essa? Subo com a dor nas costas Eu odeio Quando minha mãe diz que tal lugar é perigoso Minha rainha O perigo sou eu Quando a pessoa não presta Nossa mãe é a primeira a falar Não gosta de ser ignorante Mas tem gente que pede A vida é uma sopa E eu estou de gato O que está procurando? Estou procurando rachadores Rachador? O que é? É um cara que vai Pessoal, a gente não estava com pressa Ei, Diego, tira isso da boca Você não sabe por onde andou Puxa Por um instante Achei mesmo que você ia me comer Eu não como porcaria Quer dizer que você não come? Você não come Porcaria? Então, mas basicamente é isso Enemigos na frente Blocos em cima E quebrando esses blocos Você ganha moedas Mas calma Tem flores mágicas nesses blocos Essas flores são por... Sabe o que falta em você, rapaz? Humildade Você acha que explodindo as coisas assim Vai conseguir salvar a princesa do castelo? Você quer o jogo pra você? O meu amigo oculto, primeiramente Precisa procurar a palavra do Deus Jabiroca Uma pessoa sem fé É uma pessoa perdida E se ele não seguir o Deus Jabiroca Ele vai pro inferno Amém Tô esperando a hora Que você vai parar de pregar E vai começar a te escrever A porra do seu amigo oculto Ah, é mesmo O meu amigo oculto É azul Porra, Idan Acabei de falar com o cara Ai, que dor Vixe, sou eu Não, não É azul Então, claramente, sou eu, Kisame Que que o cara tá fazendo aqui? Não começa Um mais um Dois Água mais terra Lama Sol mais lua Eclipse Agora a mais fácil de todas Eu mais você Amizade Eu sei o que faz você ser menino Ah, você sabe? A sua carequinha Ah, é sim É tão lisinha Às vezes eu imagino Filho, o que que você quer fazer No dia do seu aniversário? Comer Qual o tema da festa? Comida Que tipo de comida? Comida Eu não sei o que eu faço Tchau Quer falar mal de mim? Fala na minha cara Fala na minha cara Fala Falar na cara ninguém quer, né? Falar na cara ninguém gosta Mas adoram falar por trás Não quero ver falar na minha cara, meu amor Fala Vem cá, ó Aqui, ó Enquadra a cara e fala Andou na minha cara Andou na prancha Cuidado que o barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o barulho vai te pegar Oh guys Oh guys Oh guys Oh, quer que eu conta pra professora que você tá chorando? Não, mano Não, mano Nem conta não Sem maldade Oh professor Tá chorando aqui, ó O seu filho de uma Baby, baby, baby Uh, like, baby Opa, desculpa a pergunta Mas quem que canta essa música? Ah, essa? Justin Bieber Ah, tá Então deixa ele cantar, por favor Cuidado que o barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o barulho vai te pegar Andou na prancha Cuidado que o barulho vai te pegar Eu preciso te ter Vai Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha A sua presença me deu onda O seu sorriso me deu onda Hey you Can I learn your flavor? It's brand new Now it's in the papers All I seem to see